Nestas idades, as proteínas são mais do que nunca essenciais. No entanto, nós sabemos como é difícil conseguir uma alimentação rica em proteínas, completa e equilibrada. Quando o esforço intelectual é importante, quando o desgaste físico é constante, Nestum rico em proteínas, o pequeno almoço completo e equilibrado. Nestum rico em proteínas da Nestlé.